E o IBGE prevê para este ano uma safra de grãos maior que a do ano passado, chegando a 211 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida é de quase 59 milhões de hectares, uma alta de 1,2% em relação à área colhida em 2015. O arroz, o milho e a soja representaram 93% da estimativa da produção.